Ah, também nós vamos falar desse stalk, né minha filha, que é o cara que fica ali importunando na internet. Um canária estudante lá da Vila Bucanvim, tá no lugar pra tanta gente ruim, hein? É da Vila Bucanvim. Ele entrava na internet, usava nome de jornalistas, inclusive colegas nossas, e do meio pro fim ele começava a mostrar o pênis dele no vídeo, tá entendendo? Com saliença, a polícia localizou hoje, não tem mais... A internet não é terra de sem dono, e ele foi preso hoje pela manhã, já já destaque aqui, tá? Já já o destaque aqui, pode ser logo agora, pode ser logo agora, o Matheus Oliveira vai trazer as informações. Ele não lhe importunou não, né Matheus? Não, Silas, foram... Ele não lhe mostrou nada não, né Matheus? Foram mulheres, Silas, sete mulheres que procuraram a polícia civil. Tudo bem, se mexesse com você, a gente ia pra ver. Isso iniciou essa investigação em janeiro desse ano, e a polícia chegou até esse indivíduo de 20 anos. Os detalhes você vai conferir aqui na tela do Ronda Nacional. A prisão do jovem de 20 anos, identificado por Erisvaldo, aconteceu na manhã desta quarta-feira, no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina. Por meio de um mandado de prisão, cumprido pela Delegacia de Repressão e Combate aos Crimes de Informática. O indivíduo é acusado pelo crime de stalk, contra mulheres, dentre elas jornalistas e influencer. Então, rapidamente, a delegacia conseguiu identificar esse indivíduo, que mora ali no bairro Mocambinho, tem 20 anos de idade, estudando ensino médio. Conseguimos representar pela prisão preventiva e pela busca e apreensão pelos crimes de importunação sexual e stalking. E, ao prendê-lo, ele não negou, confessou a prática dos crimes, vai ser encaminhado para a central de flagrantes e amanhã para a audiência de custódia. As primeiras vítimas procuraram a polícia em fevereiro de 2020, mas as investigações só iniciaram em janeiro deste ano. Erisvaldo agia sozinho. No momento da prisão, a polícia também apreendeu um celular e um notebook. O delegado responsável pelo caso informou que, após o indivíduo criar uma aproximação com a vítima no ambiente virtual, o acusado começava a enviar conteúdos ofensivos e sexuais para as vítimas. Esse indivíduo, ele criava perfis falsos, inclusive perfis de jornalistas também, para adquirir uma certa credibilidade com as vítimas. E abordava jornalistas, influencers, via direct. E ali, ele tentava estabelecer um relacionamento, enviava imagens, vídeos de cunho sexual. E quando era bloqueado pelas vítimas, ele criava outros perfis para continuar perseguindo. Nós estamos acreditando que haja muito mais vítimas. Então, nós pedimos para que você, que foi vítima desse modo desoperante, você procure a DRCI, para que quanto mais vítimas, mais a investigação pode se desenvolver. Então, tá aí, o cara pegava, o cara que tem canalha de todo tipo. Parado, né? Agora, não, mas o stalk, ele não age só com tara, não. Ele age com perseguição. É. Ele pode te perseguir de várias outras formas, né? Te caluniando, te defamando. O nome é stalk. É stalk, que é o que é a perseguir uma pessoa no ambiente de internet. Isso. Eu tenho um velho... No mundo virtual, né? É no mundo virtual. Eu tenho um velho, enfim, de uma mãe, que eu estou procurando um negócio dele, que ele foi candidato a prefeito lá em Jero Benho, que não pode falar de meu nome na internet, porque ele fala mal. Eu vou dar um cacete dele com o ressargo, se eu tiver esse velho. Ele está ali stalkando também, né? Ele está ali stalkando, eu vou denunciar. Aí ele tem um detalhe, ele é contador antigo, a Polícia Federal já andou batendo na porta dele, foi tempo, eu não vou falar o nome dele agora, né? E aí, até uma cerveja que eu estava servindo, assim, ia para esse bicho aí estar servindo naquela escola. Mas pensa, olha, com o que tem a ver, cara? Se ele souber que eu fui lá na casa do Matheus tomar a Glacial, e aí eu servi de escola. Esse cara aí não mexeu com você, não, né, Matheus? Não, senhor. Ele não entrou na sua rede social para ele mostrar. Se entrasse, ele ia se banhar, meu amigo. Para lhe mostrar pinto, não. Antes de o delegado procurar ele, eu encontrava ele. Ah, eu sei. Esse é de uma família valente. E esse boiá tinha um chuveiro na casa. O Matheus veio, quando era venhido, né? Ele é muito valente, Matheus. Era, né? É, como...